Música Música Mother's breaking Our heart is taking No love Música Com o que você está fazendo, não é eu, não é minha família E aí, E aí, E aí, eles estão lutando Com o que eles vão e seus braços e seus braços e seus braços e seus braços E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí 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 E aí